Uma carreta ficou atravessada na pista da BR-116 depois de um acidente que aconteceu ontem à tarde. Você tá vendo as imagens aí já, né? A carroceria da carreta ali atravessada, pegando as duas pistas da BR-116. Isso daí é no trecho de Leopoldina, viu? A notícia anterior da cratera era referente a Miradouro e agora a BR-116, um pouco mais pra frente, na cidade de Leopoldina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, ele contou que perdeu o controle da direção, bateu no barranco e ele ficou com o veículo assim, ó, como você tá vendo nas imagens, atravessado na pista. Chovia forte no momento do acidente e essa batida, ela aconteceu ali na altura do quilômetro 778, bem perto da entrada da comunidade dos Coelhos, que pertence à zona rural de Leopoldina. O motorista, ele não se feriu, dispensou atendimento médico, inclusive, né? E a parte da via, parte da via chegou a ser interditada até que a carreta fosse retirada do...